Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 30 de setembro de 2024 em seu canal Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Capricórnio, o universo está lhe enviando uma mensagem clara. É hora de fazer uma pausa e permitir que as energias se acomodem por si mesmas. Mesmo que você se sinta amarrado de pés e mãos, incapaz de agir, este é um momento crucial para confiar no fluxo natural da vida. Às vezes, querer controlar tudo só cria frustração. Hoje, respire e aceite que o universo está trabalhando em algo maior do que você pode ver neste momento. Este espaço de espera é um convite para se reconectar com sua paciência e sua fé. No amor, você pode se sentir confuso sobre um relacionamento especial. A frieza ou distância que você sente não significa que tudo está perdido. Pelo contrário, esse período de introspecção é necessário para esclarecer seus próprios desejos. Não é o momento de tomar decisões impulsivas. As cartas sugerem que você está reprimindo seu desejo de agir. E isso, longe de ser uma fraqueza, é um sinal de sua força interior. Na verdade, essa pausa no relacionamento permitirá que seu parceiro perceba sua mudança de atitude, gerando um impacto positivo no futuro. Você pode ficar tentado a reacender promessas antigas ou se debruçar sobre o que não foi cumprido. Mas o conselho de hoje é claro. Não lute contra a corrente. Lembre-se de que você não pode apressar coisas que estão fora do seu controle. E às vezes o verdadeiro poder está em esperar e observar. Com o tempo, você perceberá que as correntes que o prendem emocionalmente começarão a desaparecer. Conforme você flui com os eventos, encontrará respostas que lhe darão paz. Como mencionado em alguns ensinamentos espirituais, depois da escuridão, sempre vem a luz. Se você está solteiro, hoje é um bom dia para abrir seu coração, mas não para qualquer opção. A energia está a seu favor, atraindo alguém que pode entrar em sua vida de forma inesperada, talvez em um contexto que você não havia considerado, como um procedimento burocrático ou uma conexão por meio de amigos. Fique atento aos sinais e à sua intuição, que estará especialmente aguçada nesses dias. Na frente profissional, você se depara com uma decisão importante relacionada ao seu trabalho ou finanças. Esse dilema não é uma escolha entre dois caminhos, mas sim uma oportunidade para você tomar uma decisão que elevará a sua posição. Consulte outros se necessarem, mas confie que essa decisão trará um resultado positivo, como um bônus ou reconhecimento inesperado. A cor azul, associada à espiritualidade, e o número 5 estão presentes hoje para lembrá-lo de que mudanças importantes estão a caminho. Use esse tempo para se concentrar na gratidão. Apreciar o que você tem eleva a sua vibração e o prepara para receber mais bênçãos. A gratidão não apenas conecta você ao positivo, mas abre portas para coisas ainda maiores que estão por vir. Como afirma o psicólogo Robert E. Mons, a gratidão amplia a perspectiva, permitindo que você veja oportunidades em vez de carências. Então, Capricórnio, seja grato pelo que você tem, mesmo pelas menores coisas, e confie que o melhor ainda está por vir. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Carta 1 – A Estrela A primeira carta que aparece na sua leitura é a estrela, um símbolo de esperança, orientação espiritual e luz. Hoje, Capricórnio, você está em um momento de libertação e renovação. Esta carta reflete como você está finalmente deixando de lado a opressão e a resignação que carregava em seu coração. A energia da estrela ilumina seu caminho, lembrando que anjos e guias espirituais estão trabalhando para que você não tenha medo. Neste dia, você terá clareza sobre um assunto importante. Algo que lhe causou preocupações no passado começará a se resolver. Carta 2 – Dois de Copas O amor está batendo à sua porta. O Dois de Copas indica um despertar amoroso, um vínculo especial que pode estar se formando de maneira sutis. Pode ser que alguém esteja lhe mostrando sinais de afeição ou olhares que contenham uma conexão profunda. Se você se encontrar sozinho, preste atenção aos sinais, pois alguém próximo a você pode estar começando a desenvolver sentimentos por você. Esta carta também sinaliza que energias amorosas estão no ar, permitindo que relacionamentos significativos floresçam. O amor está se manifestando para você e é importante estar aberto para recebê-lo. Carta 3 – Sete de Paus A carta 7 de paus aparece, indicando que embora você seja bem-sucedido, também despertará inveja e desafios. Hoje, Capricórnio, é um dia em que você deve permanecer firme em suas convicções e não se deixar afetar pelas energias negativas ao seu redor. Algumas pessoas podem olhar para você com desconfiança por causa do seu sucesso, mas esta carta o encoraja a permanecer focado e protegido em sua própria luz. Não permita que as opiniões alheias o desviem do seu propósito. A chave é perseverar, independentemente das adversidades externas. Carta 4 – O Julgamento O julgamento encerra a leitura com uma transformação poderosa. Esta carta indica que você passou por momentos difíceis, até mesmo guerras internas que o moldaram e fortaleceram. Hoje, uma grande revelação e um renascimento espiritual chegam até você. Este é o momento para deixar para trás qualquer dor do passado e abraçar a nova oportunidade que se apresenta em sua vida. Capricórnio, você passou por provações intensas, mas o julgamento lhe assegura que o que está por vir é a felicidade e a paz que você estava buscando. É um dia para reconhecer o quão longe você chegou e preparar seu coração para o que vem a seguir. Carta 5 – Rei da Ouros O Rei de Ouros representa seu domínio sobre a matéria e sucesso no âmbito econômico. Hoje, você sentirá que seus esforços estão finalmente começando a dar frutos. É uma carta que indica estabilidade financeira e sucesso em seus projetos. Você está em um momento de liderança e autoridade em sua vida, onde sua perseverança e trabalho duro são reconhecidos. Além disso, a possibilidade de novas oportunidades econômicas está se abrindo para você, então é um bom momento para seguir em frente com seus planos, pois os resultados serão sólidos e positivos. Hoje, Capricórnio, um dia cheio de luz e revelações importantes espera por você. A energia da estrela ilumina seu caminho, trazendo esperança e orientação espiritual. No amor, o dois de copas revela uma conexão que está crescendo, seja com alguém novo ou um amor que está prestes a se manifestar. No entanto, com o set de paus, você também deve estar ciente de qualquer ciúme que possa surgir ao seu redor devido ao seu sucesso. O julgamento o convida a renascer após as dificuldades e o rei de ouros e a segura estabilidade e sucesso na esfera econômica. Hoje é um dia para abraçar as bênçãos e confiar em sua intuição e no amor que está por vir. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Quanto às suas finanças, Capricórnio, hoje é um dia crucial para tomar decisões financeiras importantes. O universo está guiando você em direção a uma mudança positiva, mesmo que pareça que as coisas estão paradas. Às vezes, a quietude é necessária para que as oportunidades mais valiosas se manifestem. Não se aprecem investimentos ou gastos impulsivos. A paciência que você demonstra agora será recompensada mais tarde, na forma de um presente ou bônus inesperado. O 6 de Copa sugere que essa recompensa virá de um lugar onde você se esforçou muito e finalmente verá resultados. Se você sente que suas finanças estão estagnadas, este é um bom momento para avaliar calmamente suas opções. Consulte pessoas em quem você confia, pois o 3 de Pentáculos indica que o apoio dos outros será a chave para tomar a melhor decisão. Não se isolem neste momento. Ouça as vozes daqueles que passaram por situações semelhantes. As respostas que você busca podem vir por meio de conselhos que você não esperava. Confie que sua intuição o guiará para o caminho certo. Hoje, você pode experimentar pequenos golpes de sorte que parecem insignificantes, mas, com o tempo, trarão mudanças maiores. Um encontro casual ou uma conversa pode abrir uma porta que você nem sabia que existia. Preste atenção aos detalhes e fique alerta para quaisquer sinais que o universo lhe enviar. Esta é uma jornada onde o destino parece jogar a seu favor, mesmo que você não perceba imediatamente. Lembre-se também de que a gratidão é uma ferramenta poderosa para atrair mais abundância para a sua vida. Ser grato pelo que você tem, mesmo que pareça modesto, Aumentará sua vibração e atrairá mais prosperidade. Como costuma ser dito, o dinheiro flui para onde ele se sente bem-vindo. Torne seu relacionamento com o dinheiro saudável, positivo e cheio de gratidão. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 30 de setembro são Amor diário No amor Capricórnio, hoje é um dia para refletir e não tomar decisões impulsivas. Se você está em um relacionamento, pode estar sentindo uma desconexão ou uma sensação de frieza com seu parceiro. Isso não significa que o amor desapareceu, mas que ambos precisam de tempo para processar o que está acontecendo. A Rainha de Espadas indica que hoje é melhor observar do que agir. Se você sente que as promessas não foram cumpridas ou que o futuro não se desenvolveu como você esperava, permita-se algum espaço para respirar e reorganizar seus pensamentos. Sua pessoa especial, embora distante, está igualmente envolvida nesse processo. Vocês dois estão em um momento de introspecção que pode fortalecer o relacionamento se for tratado com calma. As cartas apontam que esta semana não é adequada para confrontos ou conversas profundas. O Oito de Copa sugere que, embora você possa estar tentado a se afastar, é melhor deixar as emoções se acalmarem antes de tomar uma decisão definitiva. Às vezes, o melhor ato de amor é permitir que o tempo e a paciência façam seu trabalho. Para os solteiros, este é um bom momento para estar aberto ao amor, mas não a qualquer preço. Sua intuição está no auge, e isso permitirá que você discerna quem realmente merece seu coração. Embora você possa ficar tentado a apressar as coisas, lembre-se de que os melhores relacionamentos são construídos com tempo e confiança. O universo está preparando você para o amor verdadeiro, mas você deve permitir que as peças se encaixem por conta própria. Um libriano ou geminiano pode estar perto de você, esperando o momento certo para entrar em sua vida. Não se esqueça de que o amor não se manifesta apenas em relacionamentos românticos. Hoje é um bom dia para praticar o amor próprio. Apreciar seu próprio valor e cuidar de si mesmo emocionalmente ajudará você a atrair a pessoa certa. Você está em um estágio de crescimento interno que lhe permitirá, no futuro, se abrir ao amor de uma forma mais plena e sincera. No trabalho, no local de trabalho. Capricórnio, hoje é um dia importante para tomar uma decisão que pode mudar o curso de sua carreira. As cartas sugerem que você tem uma grande responsabilidade em suas mãos, e essa decisão não deve ser tomada levianamente. Pode ser uma escolha entre dois caminhos ou uma decisão importante para a sua empresa ou projeto pessoal. O 3 de Pentáculos lembra que é essencial consultar outras pessoas, especialmente aquelas que têm mais experiência no assunto. Não tenha medo de pedir ajuda ou conselho. Este é um momento em que o reconhecimento pelo seu trabalho está próximo. Você tem trabalhado duro e, embora nem sempre tenha sido visível, em breve verá o fruto dos seus esforços. A economia no seu ambiente de trabalho parece estar em ascensão e é provável que você receba um bônus ou reconhecimento dos seus superiores. É importante que você permaneça calmo e não apresse nenhum processo. O sucesso está logo ali, mas requer que você haja com sabedoria e paciência. Hoje é um bom dia para rever seus objetivos de longo prazo. Você pode estar em um ponto em que se sente preso ou não vê resultados imediatos, mas lembre-se de que o verdadeiro crescimento leva tempo. Aproveite esse momento de pausa para organizar suas prioridades e avaliar o que você realmente quer alcançar em sua carreira. Você pode descobrir que está no caminho certo, mas que precisa ajustar algumas estratégias. Por fim, o seis de copas indica que você pode receber um presente inesperado no trabalho, seja na forma de uma oportunidade ou um gesto de gratidão. Isso não só o motivará a continuar, mas também o lembrará de que seus esforços estão sendo valorizados. Mantenha uma atitude positiva e continue a se concentrar em seu crescimento pessoal e profissional. Saúde. Sua saúde hoje se beneficia de um foco na calma e na quietude. Capricórnio. Você pode estar se sentindo estressado ou tenso devido à necessidade de controlar tudo ao seu redor. O universo está pedindo para você liberar esse fardo e se concentrar em seu bem-estar físico e mental. Às vezes, o melhor remédio é simplesmente deixar as coisas fluírem. A quietude mental será sua melhor aliada hoje. Considere praticar uma atividade que permita que você se reconecte consigo mesmo, como meditação ou yoga. É importante que você preste atenção ao seu corpo. Se você tem sentido dor ou tensão, hoje é um bom dia para cuidar desses desconfortos. Às vezes, o corpo fala conosco por meio de pequenas doenças que ignoramos e hoje é um bom momento para ouvir o que ele precisa. Não se esforce demais e tente dar ao seu corpo o descanso que ele merece. Uma caminhada ao ar livre ou um momento de desconexão total podem fazer maravilhas para a sua saúde. Sua energia hoje é mais introspectiva, o que pode levá-lo a um estado de reflexão sobre seus hábitos de vida. Se você sente que é hora de mudar algo, como sua dieta ou sua rotina de exercícios, hoje é um bom dia para planejar essas mudanças. Não se apresse em implementá-las imediatamente, mas comece a pensar nas melhorias que você pode fazer para levar uma vida mais equilibrada. Por fim, lembre-se de que a saúde emocional é tão importante quanto a saúde física. Se você se sentir sobrecarregado, busque momentos de paz e tranquilidade. Cerque-se de pessoas que lhe tragam calma e evite situações que aumentem seu estresse. Hoje é um dia para nutrir sua mente e espírito, o que inevitavelmente se refletirá em seu bem-estar físico, família e amigos. Na esfera familiar, hoje é um bom dia para se reconectar com seus entes queridos de forma calma e sem pressão. Você pode ter estado distante ou imerso em seus próprios problemas ultimamente, mas este é um bom momento para dedicar tempo àqueles que mais importam para você. A calma que você busca também pode ser encontrada no amor e apoio de sua família. Não hesite em expressar o que sente ou pedir ajuda se precisar. Hoje é um dia em que você pode receber um sinal ou mensagem de um membro da família que você não esperava. Esta comunicação será significativa e ajudará você a resolver alguma preocupação que você tinha. As conexões familiares serão mais profundas hoje e você perceberá que, embora às vezes você não veja as coisas claramente, o apoio de seus entes queridos está sempre presente. Também é possível que surjam questões que exijam sua atenção, como decisões familiares ou projetos conjuntos. Certifique-se de manter uma atitude aberta e compreensiva. Não é necessário resolver tudo imediatamente, mas é importante que você ouça e reserve um tempo para entender as necessidades dos outros. Hoje, a família pode ser uma fonte de conforto e força, se você permitir que essa energia flua. Se você sente que há tensões ou mal entendidos dentro do seu ambiente familiar, este é um bom dia para permitir que as emoções se acalmem antes de tentar resolver as coisas. Às vezes, o silêncio e a reflexão são mais poderosos do que qualquer discussão. Dê tempo ao tempo e confie que as coisas serão resolvidas no tempo certo. Hoje, Capricórnio, seus melhores aliados do zodíaco serão Libra e Gêmeos. Esses signos lhe trarão o equilíbrio e a compreensão que você precisa agora. Com Libra, você encontrará uma energia harmoniosa que o ajudará a manter a calma e a ver as coisas de uma perspectiva mais equilibrada. Seus conselhos serão valiosos, especialmente se você se sentir indeciso ou sobrecarregado. Além disso, Libra o incentivará a se concentrar no aspecto emocional e espiritual de seus problemas, algo que será fundamental para superar qualquer obstáculo. Gêmeos, por outro lado, oferecerá a você uma perspectiva nova e criativa. Este signo lembrará que às vezes é necessário mudar seu foco para ver as coisas claramente. Sua energia dinâmica e comunicativa ajudará você a explorar novas ideias e soluções. Se você precisa de conselhos ou apoio em decisões de trabalho ou financeiras, Gêmeos será um ótimo parceiro para lhe oferecer clareza. Você também pode encontrar conexões interessantes com signos de terra como virgem ou touro, que compartilham sua natureza prática e realista. Esses signos ajudarão você a manter os pés no chão e a tomar decisões baseadas na lógica e no bom senso. Em todo caso, tente se cercar de pessoas que lhe tragam calma e clareza, evitando energias que possam aumentar seu nível de estresse ou incerteza. No amor, preste atenção às conexões com Libra, pois pode haver uma faísca especial entre vocês. Se você está procurando um relacionamento estável e equilibrado, Libra será um signo ideal para você hoje. Sua cor da sorte hoje. A cor azul será sua melhor aliada hoje. Capricorniano. Essa cor, associada à espiritualidade e à tranquilidade, ajudará você a manter a calma e a confiar no processo. A frase do dia. Confie no universo. Tudo está trabalhando a seu favor. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia. Não esqueça de se inscrever, curtir e 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 não esqueça de se inscrever 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 e não esqueça de